Olá, traders, muito bom dia. Estamos aqui chegando no dia 2 de junho, quarta-feira. Vamos fazer aqui mais um estudo, mais uma análise. Sejam muito bem-vindos. Quem não conhece o canal está chegando agora. Fazemos estudos e análises do mini índice e do mini dólar da Bolsa de Valores. Na tela nós temos quem é dos numerados. Trabalhamos com uma média móvel exponencial de 20 períodos. E vamos fazer um estudo para identificar as possíveis melhores movimentações que podem ocorrer durante o dia. Mas antes, bora de vinheta. Na tela Candle 102, alguma dúvida de que esse Candle 102 é um Candle de rompimento? Nenhuma, né? Corpo grande, Candle grande, fechando o próximo à máxima, superando o nível de preço dos R$126,750. Vamos lá, Profitista. R$126,750. A gente tira um pouco desse zoom para identificar o outro topo. Aqui, lá do dia 8 do 1, que a gente já vinha estudando desde antes. A gente tinha uma perspectiva de que o preço pudesse chegar nesse R$126,750, pelo menos como um teste. Não necessariamente ele deveria romper, mas ele chegou com muita força. O dia se iniciou ontem com muita força, desempenhando uma amplitude de cerca de 2 mil pontos já nas duas primeiras horas. Se eu não me engano, a gente vai abrir o gráfico agora para ter certeza. Então, o preço abriu aqui no R$126,600, desempenhou aqui dentro de uma hora e meia, nem duas horas, uma hora e meia, chegou, alcançou 1.800 pontos. Mas se a gente for pegar amplitude, pegar da mínima da barra 1 até a máxima do Candle 19, a gente tem aí mais de 2.100 pontos. Nas duas primeiras horas, antes de completar as duas primeiras horas. E após isso, foi uma lateralidade imensa. O mercado permaneceu lateral por mais de 6 horas. Então, quem conseguiu pegar esse movimento aqui no começo do dia ficou muito feliz. Quem não pegou esse movimento teve muita dificuldade em fazer algum resultado financeiro durante o dia. O que a gente espera para hoje? Confirmação desse rompimento. Até mais fácil de a gente olhar no diário. Então, ou esse rompimento ele se confirma. Como que ele se confirma? Com outro que é indo de alta. Na mesma direção, deixando gap, deixando espaço entre preços, mostrando que o mercado é direcional. Pode ser que esse rompimento venha a falhar. Mas o rompimento já não aconteceu? Aconteceu. Só que existe o próximo Candle. Se o próximo Candle for um Candle de reversão, a gente entende que esse rompimento falhou. E o mercado pode voltar para dentro da lateralidade. Qual lateralidade? Esta lateralidade em azul. Deste retângulo azul que eu deixo para vocês aqui na tela. Tá certo? O estudo mais importante é esse. Hoje, de pressão e de rompimento. Verificar se esse rompimento será bem sucedido. Como que a gente vai saber isso? Barras grandes, quendos grandes, corpos grandes, barras convictas, continuidade, deixando gap, mostrando que o mercado é direcional. E quando a gente vai saber isso? Quando o mercado abrir. Tá certo? Mas fica aí a dica para vocês. E o rompimento do nível do R$126,750. Dólar. Mini dólar. Vamos lá para o mini dólar. Alguma dúvida que o dólar rompeu também. Só que para baixo. Ele vinha de um movimento muito forte na queda. Que a gente já vem estudando, já vem fazendo análises durante um tempo. E ontem ele superou a mínima do candle 86. Que está demarcado por essa linha verde. Ali no 5223, 5224. Fez um belo de um rompimento e veio buscar o nível aqui dos 5600. Desculpem, 565. Esse nível é novo. Eu coloquei hoje esse nível aqui para vocês. Para apresentar para vocês. E coloquei também o nível dos 5070. Com essa configuração que o mercado está apresentando. Pode ser sim que ele caia mais um pouco. Porque ele está demonstrando convicção na queda. Ele está mostrando que ele pode cair mais. Também ressaltando que ele pode demonstrar. Nesse próximo candle. Uma falha de rompimento. Assim como a gente estudou no mini índice. A falha de rompimento de alta. No mini dólar a gente pode verificar. Pode ser que aconteça. Uma falha de rompimento de baixa. E aí essa falha de rompimento de baixa. Será representada por um candle de alta. Retornando aqui até a mínima. Do candle 86. Ou até a máxima do candle 102. Que foi o candle de ontem. No intraday. Nós temos um dia. Com uma movimentação em baixa. Também dentro das duas primeiras horas. Preço abriu com grepe de baixa. Fez um pequeno pullback. E caiu ali cerca de 58, 59 pontos. Depois disso lateralizou. Não teve muita movimentação. Muitas boas oportunidades durante o dia. Somente uma queda aqui. Depois do candle 70. Quem já estava operando o mercado esse tempo todo. Conseguiu aí pegar de 15 a 18 pontos. Tá certo? Então nós temos as perspectivas para esse dia. Se você entende que esse vídeo é relevante. Dê o seu like. Se você quer receber esse vídeo quando a gente soltar na rede. Ativa o sininho. Que o YouTube entende que esse vídeo é importante. Acaba levando para mais pessoas. Isso favorece o trabalho que a gente vem fazendo aqui no canal. Tá certo? Vou ficando por aqui. Excelentes operações. Preservem o capital de vocês. Só operem. Só sigam análises que estiverem dentro do trading system. Dentro do operacional de vocês. Tá certo? Muito boas operações. Vou ficando por aqui. Até mais. Fui.